Alô, Belém! Vamos lá, vira cidade velha querida! Deixa falar, aqui é que eu me reviro, sacode, balança que chegou a hora! Ah, ai! Ressurgiu, ressurgiu o Pará para o Brasil O encontro do rio com o mar, lá deixa falar O papagaio anunciou, o carapal já chegou Aguenta o laço no braço, é baixo, é nobre Ei, santo forte, dois olhos no brilho, um grito na garganta do povo Espia seu osso, ouro é o bom, o queijo mais saboroso Ó, meu paqueiro, tanto respeito com o nosso guerreiro É por amor, não é por dinheiro, o mestre da maceno Manda avisar, vai ter carimbó, ufa, ufa, ufa Rio abaixo, rio acima, pra ver passar A obra-prima do nosso Pará, o mestre da maceno Manda avisar, vai ter carimbó, ufa, ufa Rio abaixo, rio acima, pra ver passar A obra-prima do nosso Pará Orgulho, orgulho nessa terra gigante É época distante que nasci No museu de grandes novidades O futuro repetido, o passado eu vi O som de encantar, de desacomandar O falo malandro do samba Com muita honra na alguém acabou Deixa falar, quem saca de balança Quem for podre, quem se perde Não venha forte, que eu sou do norte Minha bateria é surreal Salve guerreiro de Jó Explode Carabal E lá na maioria do nosso Pará Chama, perequente, abrem-se as lutinas Que azul e branco o show vai começar E lá na maioria do nosso Pará Chama, perequente, abrem-se as lutinas Que azul e branco o show vai começar Resurgiu o Pará para o Brasil O encontro do rio, então o mar Não deixa falar, o papagaio anunciou O caratal já chegou Aguenta o laço no branco, é macho, é nobre Tem santo forte, nos olhos um brilho Um grito na garganta do povo E a seu bolso, ouro é o povo O queijo mais amoroso Ó meu vaqueiro Tanto respeito conosco guerreiro É por amor, não é por dinheiro O mestre Damasceno Manovisar Vai ter carimbão Vem comigo, por favor Rio abaixo e o rio acima Pra ver passar A obra-prima do nosso Pará O mestre Damasceno Manovisar Vai ter carimbão Vem comigo, por favor Rio abaixo e o rio acima Pra ver passar A obra-prima do nosso Pará Ocuro nessa terra gigante É época distante que nasci No museu de grandes novidades O futuro repetido O passado é o fim O som de encantar Te deixa comandar O valo malandro do samba Com muita honra Alguém acabou Tá Deixa falar Quem sacode balança Quem for pobre Que se quebre Não venha forte Que eu sou do norte Minha bateria É surreal Salve guerreiro de jovem Estou de caravão E lá na maior milha Do nosso Pará Chama, perequete, abrem-se as cortinas Que azul e branco o chão vai começar E lá na maior milha Do nosso Pará Chama, perequete, abrem-se as cortinas Que azul e branco o chão vai começar E lá na maior milha Do nosso Pará Chama, perequete, abrem-se as cortinas Que azul e branco o chão vai começar E lá na maior milha Do nosso Pará Chama, perequete, abrem-se as cortinas Que azul e branco o chão vai começar Valeu, guerreiro de Jorge